E você vai conhecer mais sobre o desenvolvimento genético da pecuária nacional. Fique com a gente, a partir de agora tem notícias do bem. As informações aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da Junta Missionária de Pinheiros. E é claro, as notícias mais importantes do seu dia, as notícias que fazem parte do seu dia a dia. As boas notícias, né? Passando por aqui na sua tela, aqui no nosso web canal. Seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, tá começando o fim de semana. Chegou. Isso mesmo, chegou o fim de semana, gente. Bom ter você aqui com a gente, acompanhando essa programação. Que é de segunda a sexta-feira, sempre às onze e meia da manhã. Lembrando que temos horário alternativo às dezoito horas. Então, fique tranquilo. Perdeu? Não consegue esse horário? Calma, às dezoito você pode acompanhar. E hoje, nós já começamos falando de esporte, gente. Como falar de energia ali, né? É, começando animados aqui a sexta-feira. Estou bem animado, ó. Judô como forma de integração e atividade física. É assim que funciona um projeto destinado aos jovens, que vem sendo realizado no Litoral Paulista. Quando buscamos benefícios do esporte para a nossa vida, a lista fica grande. Entre eles estão o desenvolvimento físico e cognitivo, melhor convívio social e coletivo, fortalecimento de valores e pessoas mais conscientes e ativas. Em busca desses resultados, Itaiaen, na Baixada Santista, vem desenvolvendo um projeto de formação esportiva de judô, que atende a garotada entre dez e dezessete anos, matriculada nos ensinos fundamental e médio. Todas as pessoas que eu conheço, eu aconselho não só a praticar judô, mas qualquer outro tipo de esporte. Porque a criança que entra e que pratica o esporte, está entendendo, ele tem outra maneira de pensar. O professor faz a minoria, a parte dele, que é encaminhar o atleta. Quem vai fazer o verdadeiro caminho mesmo é o atleta. Eu comecei o judô com sete anos, meus pais que me botaram no judô, nem queria levar a sério, né? Só que aí com o tempo fui tendo amigos e começando a competir, comecei a pegar gosto pelo esporte e estou até hoje. É por meio de projetos de inclusão social como esse, que é possível formar uma geração de atletas e novos talentos. Eu sonho muito com uma Olimpíada, carregar aquela medalha bonita no peito e eu falar assim, olha, eu consegui. E agradecer também ao meu ceicei, minha família que me apoiou muito com isso. Eu sonho mesmo. Muito bacana esse projeto, né? Precisamos de mais projetos como esse pelo Brasil afora, né? Desenvolvendo essa garotada aí para o esporte, enfim, o esporte como forma realmente de integração e como forma de inclusão também, né? Sim. E descobrindo novos talentos. Sabe o que é interessante? Nós tivemos assim um ano e meio, quase dois anos aí parado, todo mundo em casa, né? E esse retorno é muito bom e saudável para eles que deviam estar sedentos, né? Dessa interação, desse contato físico, né? Não, é verdade? Com cuidado, claro, né? Sempre ainda. O melhoramento genético é uma técnica cada vez mais importante para a pecuária nacional, permitindo aos criadores aumentarem a eficiência de produção e lucratividade dos rebanhos, né? O projeto, o processo, aliás, consiste em aplicar princípios biológicos, econômicos e matemáticos dentro da replicação do rebanho, visando os benefícios da variação genética do animal. Parece meio complicado, né? Isso envolve tanto os indivíduos das raças quanto os seus cruzamentos. Mas a gente vai tirar todas as suas dúvidas, nós vamos falar sobre esse assunto hoje no Notícias do Bem com a supervisora técnica do Laboratório Aleli Biotecnologia, Fernanda Montiel D'Alho. Ela vai explicar para a gente como funciona o desenvolvimento genético, como funciona o melhoramento genético do rebanho brasileiro. E você também pode participar com a gente a partir de agora, deixando a sua pergunta ou fazendo o seu comentário aqui no chat do nosso canal, falando não só sobre esse assunto, mas falando também sobre todos os assuntos aqui do nosso Notícias do Bem. E é claro, né? Deixando aí o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, quais são as suas impressões a respeito do nosso programa, suas sugestões de pauta, enfim. O espaço é todo seu e a Tainá já está com o telefone na mão. Já. Já estou com ele na mão. Firme e forte. Nós já temos mensagem do Jorge Gonçalves. Paz e bênção para todos. Amém, né? Nosso reverendo Marcos Severo. Sempre com a gente. Transmissão da Rádio Rumo ao Sertão. E o Elton Pereira. Graças e paz, irmãos e irmãs. Melhor jornal de notícias cristã. Muito bom ouvir, Tainá e Quirino. Oba. Ai, que delícia. Compartilha. Delva Souza. Bom dia, Tainá e Quirino. E aí, Delva. Graças e paz. Sempre com a gente. Diretamente de Uruará, no Pará. Lá no Pará. Gente, eu vou conseguir ainda falar de olhos fechados. Assim, essas cidades, a pronúncia. Igual o Quirino faz. Ele fala e já localiza. Ele já até faz o desenho do mapa aqui, ó. Eu acho isso o máximo. A gente tem a ver com os cabelos brancos também, né, Tainá? Você chega lá. Você chega lá. Mas sem cabelo branco, né? Não, cabelo branco faz parte, gente. Faz parte. Você não precisa deixar. Enfim. Enfim. Vamos lá. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem crescido a cada ano. É verdade. Mas você sabe como é o processo para se tornar um novo membro e poder congregar? Pois é. O Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para você. A gente vai mostrar um trechinho. Muitas pessoas, às vezes, em uma, duas visitas, já têm esse desejo de se tornar membros, né? Mas o ideal é que ela tenha um tempo maior frequentando presencialmente, né? Esteja conosco participando dos cultos, das demais atividades propostas. Nós temos tanto a Escola Bíblica Dominical, como os cursos da plataforma IAD. Enfim, tem uma diversidade de atividades e de opções que a igreja oferece. É importante que a pessoa participe. Até porque o ser membro de uma igreja envolve uma diversidade de coisas. Não apenas você estar presente e participar de um culto. Mas você tem a oportunidade de servir, de exercitar os seus dons e talentos para edificação do corpo, como a palavra nos ensina. Então, isso realmente é muito importante. Então, basicamente, a triagem que a gente faz é com relação ao histórico da pessoa, eclesiástico, até a sua chegada na IPP. Por onde ela passou, se ela já foi batizada, quais são as igrejas pelas quais ela passou, se ela já tem familiaridade com a doutrina reformada, enfim. Tudo isso está descrito aqui no manual do novo membro, que apresenta em suas 40 páginas, as doutrinas, os privilégios, os deveres e as maneiras de se tornar um membro comungante. Um guia que todos precisam conhecer, antes de se tornarem membros da IPP. Pois é, daqui a pouquinho, então, essa reportagem completa para você. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre captação de recursos para entidades e campanhas do terceiro setor. Um assunto extremamente importante. Daqui a pouquinho, aqui no nosso Notícias do Bem, mas agora... Agora é hora de saber como fica a previsão do tempo aí para este final de semana, né? Sábado sem chuva e com elevação de temperatura na maior parte do país. São Paulo vai ter sol entre nuvens, não deve chover. As temperaturas vão ter um leve aumento. A mínima é de 16 e a máxima de 28 graus. Em Vila Velha, no Espírito Santo, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 19 e 26 graus. Londrina, no interior paranaense. Também vai ter um sábado de sol com nebulosidade e sem chuva. Faz calor durante a tarde. A mínima é de 17 e a máxima de 34 graus. Sol também entre nuvens em Goiânia, no centro-oeste do país. Por lá também não tem chuva prevista. A mínima é de 18 e a máxima de 35 graus. Região Nordeste. Em Salvador, os baianos vão ter sol entre nuvens. Pode chover rápido durante o dia e à noite. As temperaturas ficam entre 21 e 28 graus. E em Palmas, no norte do país, sol entre nuvens durante todo o dia, mas sem previsão de chuva. Faz muito calor. As temperaturas ficam entre 24 e 37 graus. Aí, portanto, tempo passado a limpo em todo o Brasil. Pra você que acompanha o nosso Notícias do Bem, a temperatura começa a subir um pouquinho mais de novo, né? É, esse final de semana já vai ser mais agradável. Isso em todo o Brasil, né? Infelizmente, as chuvas parecem que vão dar uma cessada. A gente tem que continuar orando pelas chuvas aí, porque a gente tá precisando muito realmente das chuvas, né? Exatamente. Vamos lá, então? Vamos, gente. E agora, gente, a captação de recursos para entidades e campanhas do terceiro setor é sempre um desafio, né? Isso vale tanto pra educação, saúde, assistência social e várias outras áreas. Pois é, pra falar sobre esse tema tão importante, a gente tá recebendo ao vivo aqui no Notícias do Bem o presidente do FONIF e o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, Custódio Pereira. Custódio, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. Aliás, esse é um tema que faz parte da sua vida, né? Até porque você já escreveu, inclusive, livros a respeito disso. E é realmente um desafio a gente conseguir colocar essa captação de recursos do terceiro setor como algo presente e importante na vida das pessoas ainda no Brasil? Então, se você... Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque você não vai ser visto em vários períodos, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu até, na verdade, eu havia pensado que seria uma prosa e não uma entrevista. Mas obrigado mais uma vez pela oportunidade. Mas o que vocês estão colocando é um tema extremamente importante, porque o Brasil, diferentemente de outros países, da Europa, Estados Unidos, até na Ásia, né? Nessa área de captação de recursos, que os americanos chamam de fundraising, cuja tradução literal é exatamente a mesma, né? Captação de recursos, só que fundraising, no sentido da palavra americana, ele tem um sentido muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais abrangente. Então, o Brasil ainda tem muito o que aprender nessa área de captação de recursos, né? Porque nós temos que aprender a pedir, nós temos que aprender a mapear o nosso potencial doador, quais são os potenciais doadores. Muitas vezes nós não nos preocupamos, né? Em fidelizar os nossos ex-alunos que foram bolsistas, os nossos pacientes que foram socorridos, esse tipo de coisa, né? É isso aí. Agora, o brasileiro, a gente pode dizer que o brasileiro é generoso quando a gente fala em recursos para o terceiro setor, e muitas vezes entidades e campanhas não conseguem, porque não sabem como pedir ou não sabem o momento certo de pedir, custódio? Então, eu acho que o grande motivo pelo qual as pessoas não doam é porque nós não pedimos. É simples como isso. Sim, né? Pois é. E se nós pedimos, nós não sabemos pedir, o momento de pedir, ou quem é que deve pedir. Eu diria até que as crianças sabem melhor do que nós, porque eles sabem o que deve pedir para você e o que deve pedir para a sua esposa. Tá certo? Tem coisas que ele pede para você e tem coisas que ele pede para a esposa, porque ele sabe que você vai atender, mas se ele pedir para a sua esposa, ele não vai ser atendido. Então, a técnica de pedir, a forma de pedir, envolve um conhecimento, uma experiência muito importante na vida do captador de recursos. Inclusive, essa profissão de captador, que aqui no Brasil foi aprovada somente agora, em fevereiro deste ano, então o captador de recursos hoje, ele é um captador profissional, ele é chamado de captador de recursos ou mobilizador de recursos, exatamente porque, apesar da riqueza da nossa língua, foi dado esses dois nomes a esse profissional, porque, na verdade, ele pode ser um captador ou ele pode ser um mobilizador de recursos. Então, essa profissão foi aprovada muito recentemente. Então, você veja, eu fui o presidente, fundador da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, isso há 20 anos atrás, e só agora que nós tivemos o reconhecimento da profissão. Então, o México está na nossa frente, muitos países da América Latina estão na nossa frente, o Brasil tem uma caminhada muito grande a ser feita. Nos Estados Unidos, por exemplo, os cursos de captação de recursos, do Fundraising, eles têm cursos de graduação, cursos de mestrado, cursos de doutorado, especializações, é isso. Então, e aqui no Brasil nós temos pouquíssimos livros, você mencionou, não sei quanto tempo eu tenho para poder comentar as suas perguntas. Podemos conversar tranquilamente aqui, Custódio, fica tranquilo, temos tempo. Você me ajuda aí, então, tá bom. Fica tranquilo. Então, e se você me permite, né, como é que começou todo esse meu interesse por esse assunto, que é um exemplo prático, das dificuldades que nós temos, pode ser? Pode. Bom, então, eu era diretor voluntário da AEB, certo? Que todos nós conhecemos, né? Sim. E quando nós nos reuníamos, né, além de nós ajudarmos com a nossa orientação estratégica de gestão e tudo, não tinha nenhuma reunião que a gente não tinha, que naquele tempo se usava muito mais cheque, né, que pegar o cheque e deixar um cheque lá como contribuição. E eu sempre ficava muito admirado como é que os americanos conseguiam captar a borboleta azul do Pacífico, o urso panda, e eu não conseguia captar para as nossas crianças da AEB. Porque a AEB atendia, naquela ocasião, quase 16 mil pessoas, desde crianças, adolescentes, idosos, né, e com causas, assim, imprescindíveis, que precisavam de socorro urgente, né? E esse tema instigante, né, provocante, por que que nós não conseguimos captar recursos para causas, vamos chamar assim, tão urgentes que é socorrer um ser humano, uma criança e tudo? E isso daí me chamou a atenção. E vou dizer a você, quando, pela primeira vez, nós soubemos que havia um congresso internacional sobre esse tema de captação de recursos, nós fomos para New Orleans, né, em 2000, mais ou menos, né, e lá, quando nós chegamos em New Orleans, né, que era um congresso de captação de recursos, para vocês terem uma ideia, eram 5 mil pessoas, não pode imaginar, 5 mil pessoas de fundraisem, e lá eu encontrei, recebi cartões de fundraisem, isto é, captadores de recursos do Vatican, eu conheci o padre Eduardo, que era da TV século XXI, e centenas de livros sobre o tempo. E para você ter uma ideia do gigantismo do evento, tinha mais de 200 stands de serviços, de assuntos relacionados à captação de recursos, por exemplo, como a mala direta, como é que um determinado tipo de envelope tem mais sucesso de ser aberto e receber uma contribuição do que outro tipo de envelope, você acredita nisso? Pois é, mas isso há 20 anos atrás, entendeu? Então, tudo aquilo nos deixou assim, como é que eu digo assim, é como se nós tivéssemos aterrissado em Marte. E aí, nós, no jantar, à noite, tinha alguns brasileiros lá, nós falamos, gente, nós precisamos levar esse conhecimento para o Brasil, porque o que estava por trás disso? estava que nós poderíamos ajudar as organizações do terceiro setor a captarem mais recursos para as suas entidades. Era uma forma quase que, apesar de ser indireta, mas seria uma grande contribuição para o Brasil. E aí, nós instituímos a Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, que existe até hoje, é muito bem administrada. Recomendo a todos aqueles que se interessarem no tema, procurem, eu não me lembro bem, mas acho que é www.captadores.org, alguma coisa assim, e podem acompanhar e ter cursos e tudo, etc. Isso foi fundado com esse objetivo. Crescemos muito. Hoje, como eu disse, nós já temos um profissional regular, porque antigamente se entendia que devia pagar comissão para esse profissional e só deixar uma provocação para todos aqueles que nos assistem e assistirão, a BCR considera que pagar comissão, nós consideramos, pagar comissão não é correto. Comissão sobre a Associação Brasileira. Você pode ter metas, você pode ter prêmios, você pode ter bônus, mas não o pagamento de comissões diretas. está lá no Código de Ética da BCR. Entendi. E nós usamos muitas horas, muitos dias, para tratar desse assunto. Porque a gente falava assim, bom, o Brasil é neófito, é inexperiente mesmo. Ele precisa de ter um começo. Como é que nós vamos começar pagando salário se a empresa, a organização que precisa dos recursos, não tem dinheiro para pagar o salário dele? Então, a solução seria pagar uma comissão. Então, esse tema foi e é muito polêmico, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas nós chegamos à conclusão de que o captador de recursos, ele precisa receber um salário como contador, como diretor, como gerente. Então, assim surgiu a BCR e nós começamos a trabalhar esse assunto no Brasil. nas áreas de saúde, cultura, educação e tudo mais. Tá certo. E é isso aí. E, Custódio, agora que a profissão está regulamentada, você falou a respeito de cursos, que inclusive a associação, treinamentos que a associação disponibiliza, quer dizer, qual é o caminho para quem quiser trabalhar nessa área de captação de recursos, que se sente vocacionado para essa área de captação de recursos? Tem uma formação específica ou são os cursos preparatórios? Qual é o caminho para esse profissional hoje? Olha, eu vou assumir um compromisso que eu não deveria assumir, mas eu vou combinar com vocês e com o Rebendo Marival de nós darmos um curso rápido, de algumas horas, sobre uma introdução à captação de recursos. Olha, muito bacana. E por quê? Porque com isso a gente vai poder, na ponta, ajudar as causas que nós precisamos. Eu sei que existe muita vontade, a igreja é muito operante, muito participativa, muito atuante, mas quando nós falamos em conhecimento para a captação de recursos, é uma série de conhecimentos recursos, né? Primeiro, conhecimentos que implicam no que você precisa saber para captar mais recursos, né, para as suas causas, né? Então, existem cursos sobre isso, quer dizer, diferentemente dos Estados Unidos, né, por exemplo, porque eu falo muito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, desde 1600, né, eles fazem muito bem isso. As universidades americanas, por exemplo, Harvard, Princeton, Wharton, Yale, todas essas universidades foram resultado de um trabalho de captação de recursos, né, que muitos captadores naquele tempo, inclusive pastores, se envolviam nessa visão de captar recursos para viabilizar uma universidade. Então, nós estamos falando de uma experiência, né, de 400 anos, e o Brasil está muito neófito nisso, está muito recente. O México está há 30 anos na nossa forma. Precisa muito, então, de cursos como esse, de informações como essa, né, para a formação. Agora, quando a gente pensa em captação de recursos para o terceiro setor, a gente pensa desde entidades filantrópicas até escolas, enfim, é um leque muito grande, né, Custódio? de como é que a FONIF, como é que o FONIF, aliás, tem feito o trabalho junto a essas entidades, a essas associações? Então, o FONIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, ele não tem, não tem o objetivo, né, primeiro, de captar recursos, e, inclusive, esse assunto da captação de recursos está inerente à necessidade de muitas dessas instituições que são nossas associadas. O nosso objetivo do FONIF é defender a Constituição, as imunidades que são dadas, estão sempre sob ameaça, né, se você me permitir, eu vou falar um pouco sobre o FONIF, sobre o Fórum, separadamente da captação de recursos, porque, então, o FONIF não é uma organização preocupada com esse assunto da captação de recursos, primordialmente, né, primordialmente nós estamos preocupados em defender os direitos constitucionais dos nossos associados, porque, sem esses direitos que são as imunidades, elas não vão, as associações, as empresas, as organizações, não vão poder dar suas bolsas, atender o SUS, e tudo mais. Então, se você me permitir, eu falo um pouquinho do FONIF, e falo, continuo falando aí da captação de recursos, pode ser? No caso do FONIF, então, é um outro trabalho que é desenvolvido, né, custódio? É, é um outro trabalho. Então, eu vou concluir um pouco mais da captação de recursos, aí eu falo do FONIF, e se for o caso, a gente mistura tudo. Tá bom. Então, na captação de recursos, o que a gente percebe no Brasil é que existe ainda uma caminhada muito grande. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Nós temos uma lei, por exemplo, uma lei de, da Lei Rouanet de Cultura, que incentiva as doações à cultura. Então, quando tinha, vinha o Circo do Soleil, aí, se um banco patrocinasse o Circo do Soleil, aquilo, ele tinha um abatimento no imposto de renda. algumas doações para a cultura permitem, reforma de museus, etc., permitem que os doadores tenham um incentivo tributário. Tá certo? Bom, não tem nada de errado se você fazer uma lei Rouanet para a cultura. Tá certo? Mas, nós precisamos muito de educação. Nós precisamos muito de saúde. e nós não temos uma lei Rouanet para a educação e não temos uma lei Rouanet para a saúde. Então, a nossa estrutura legal no país, ela não incentiva, ela não prestigia o estímulo a doações de pessoas físicas ou jurídicas para a saúde, educação e assistência social. Existem algumas leis estaduais, etc., e tal, mas não existe uma política para estimular as doações, enquanto outros países já existem isso, quer dizer, usando ainda como referência nos Estados Unidos, mas eu estou falando nos Estados Unidos, mas a Europa já avançou nisso, a Ásia já avançou nisso e a América Latina já avançou muito mais do que isso. Isso é um aspecto, quer dizer, nós, por um lado, nós não temos um incentivo legal para que as pessoas possam doar por solidariedade às pessoas que mais precisam. por outro lado, nós não temos esse aprendizado, essa cultura, esse preparo das pessoas para pedir a doação. Existe uma técnica, existe uma cientificidade, quer dizer, existem poucos cursos, poucas orientações, então é muito empírico, está certo? E, finalmente, não existe a... nós falamos de cultura, eu vou dar um exemplo prático, né? Os nossos alunos bolsistas, as universidades que têm esses alunos como bolsistas, elas não pedem a esses alunos bolsistas, né? Ou que estudaram nas escolas públicas, não pedem a eles apoio ou ajuda para ajudar aqueles que também precisam, né? Então, aqueles que estudam nas escolas públicas têm um ensino gratuito, mas eles não são convidados, né? Tem caso, um caso ou outro, aqui a Universidade de São Paulo teve uma iniciativa e tal, mas são coisas muito insignificantes perto do potencial. Quer dizer, as universidades públicas poderiam ter um grande, um grande valor de doações, né? Se elas soubessem, aprendessem a como, a como manter esse relacionamento, a como pedir esses recursos, né? E se você me permite mais um detalhe, né? Os americanos chamam as universidades, as escolas de alma mater, que significa a mãe que nutre. E chamam os alunos, os ex-alunos de alumni ou de alumni, é um termo em latim, tanto alma mater como alumni, né? Eles, inclusive, perguntam assim, qual é a sua alma mater? com o sentido de perguntar qual é a sua universidade? Mas sabe o que isso representa? Isso representa uma relação de família, de mãe e filho. E é uma relação eterna. Todos nós, todos vocês que estudaram numa instituição, as melhores amizades foram construídas nesta época, tá certo? Só que as instituições não preservam este amor materno dos seus alunos ou dos seus ex-alunos. O que Harvard faz muito bem. Yale faz bem, Wharton faz bem, Princeton faz bem, né? Mas nós não fazemos. Isso é tão gritante, né? É tão absurdo, chega a ser absurdo, mas é isso que acontece. É verdade. Na área de captação, assim, só pra, não sei o tempo que você se põe, né? E se eu posso falar... Já estamos pro finalzinho, já. Bom, posso falar um pouquinho sobre o Fonife? O Fonife, claro. Dá tempo. o Fonife, quanto tempo eu tenho? Vai, pode falar, mas uns dois, três minutinhos aí a gente tem, tranquilo. Tá bom. Porque é muita coisa, na verdade, né? Se a gente for explicar tudo, é muita coisa. Existe, só pra fazer uma brincadeira com o tempo que você me deu, né? A gente, a resposta pro tempo que você me deu é que eu vou precisar usar o tempo que você me deu. É verdade. Se você me desse 15 minutos, eu usaria 15 minutos. Tem um cidadão da administração chamado Parkinson, não é da doença, é da administração, que ele diz o seguinte, que as pessoas usam o tempo que dispõem pra fazer o que precisam. Portanto, se eu tiver 10, eu vou usar os 10, mas se você me deu 3, eu vou tentar fazer em 3. O Fórum, ele, como ele representa as instituições filantrópicas, nós decidimos fazer uma pesquisa pra entender qual é a representatividade do nosso setor. E olha, os números são impactantes. Pra cada 1 real de imunidade, o setor retorna, dá de contrapartida em serviços, em ações de saúde, educação e assistência social, 7,39. Então, 1 real de imunidade que o setor recebe, ele retorna, cientificamente, 7,39. Com base em dados, tá certo? Do próprio ministro, dos ministérios e da Receita Federal. Tá certo? É um setor muito fiscalizado, fiscalizado pelos três ministérios, fiscalizado pelo Tribunal de Contas, Receita Federal. E eu quero dizer o seguinte, esse setor, dentro do terceiro setor, que é enorme, tá certo? Existe um setor que nós chamamos de setor filantrópico, que são aqueles que têm o certificado de entidade beneficente. Quer dizer, ele, para tente ser certificado, ele tem que atender uma porção de regras, de normas, ser auditado, prestar contas, etc. Então, esse setor é que representa esse número que eu disse, para cada 1 real, 7,89. Tá certo? E nós somos um dos setores que mais empregam no país. Nós empregamos 2,3 milhões de colaboradores. Na área da educação, são 2,4 milhões de alunos e nós damos 30% de bolsas. Quer dizer, para 2,4 milhões de alunos, nós damos 725 mil bolsas. Para você ter uma ideia do setor. E representamos 60% de todo o sistema único de saúde. Quer dizer, se o setor filantrópico para ou não existisse, nós estaríamos numa situação falimentar em termos de assistência médica e de saúde. Com certeza. É muita coisa, né? É muita coisa. É muito trabalho, realmente. A gente vai voltar a falar mais ainda a respeito do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, e a gente vai aguardar também as novidades a respeito e vai conversar com o pastor Anival e com certeza a gente vai trazer as novidades para você aqui também no nosso Notícias do Bem. Gustório, foi um prazer enorme recebê-lo. Eu sei que a gente poderia passar a tarde toda conversando aqui, seria muito interessante, mas infelizmente a gente tem que tocar aqui para frente, né? Temos outras notícias. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer imenso receber você aqui. Obrigada. Pela oportunidade aí. Um abração a todos vocês e principalmente aqueles que querem seguir a profissão de captador de recursos. Eu só mais um segundo fora de... 90% das pessoas estão infelizes com o trabalho que realizam. Isso é uma pesquisa que foi feita recentemente. O número... Incrível. Incrível. O captador, o captador, ele vai ter uma satisfação no seu trabalho porque ele vai exercer uma profissão para ajudar os outros. Não tem nada melhor. quer dizer, você trabalhar para poder ajudar pessoas que mais precisam de você. Você certamente vai ter uma remuneração e especialmente vai ser feliz. Então é isso que nós vamos ver numa outra oportunidade que vocês nos derem aí. Vamos sim. Vamos falar mais, Custódio. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Um bom fim de semana. Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigado. Obrigado. Com a gente então aqui o presidente do FONIF, o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, Custódio Pereira falando sobre esse trabalho de captação de recursos. Muito bom. E agora Lídia Dickel tem um recadinho para a gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br barra EAD Pinheiros e matricule-se já. Tá aí portanto para você mais uma dica da nossa Lídia e você tem que ficar atento e tem que participar, né? Aproveite para também investir na sua formação. Exatamente. E depois do intervalo a IBGE anuncia números de estudo de crescimento da população brasileira. E ainda melhoramento genético uma técnica cada vez mais importante para a pecuária nacional que permite aos criadores aumentarem a eficiência de produção e a lucratividade dos rebanhos. A gente vai falar sobre esse assunto e vai estar com a gente a supervisora técnica do laboratório Aleli Biotecnologia Fernanda Montiel Dálio e você também pode participar. Já vai enviando a sua pergunta deixa o seu comentário no chat do nosso canal nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo é muito rápido daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações para você. Até já! Todas as tardes você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa Conversa da Tarde no Ar sejam muito bem-vindos a mais um programa Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia de forma leve e descontraída Aqui não tem conversa fiada mas tem teologia dicas práticas e música boa Entre nesse grupo É logo após Notícias do Bem o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde eu conto com a sua participação sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal mais animada Tá bom? Conversa da Tarde de segunda a sexta uma e meia da tarde aqui na IPP TV a sua TV missionária Se você quer trabalhar na obra missionária não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas Aprenda sobre liderança formação de pequenos grupos método indutivo liturgia planejamento estratégico e muitos outros temas acesse ippinheiros.org.br barra CIPI e garanta a sua vaga Se quer ser líder você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas Segundas, quartas e sextas às nove da manhã venha meditar no Orando Pela Cidade Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades Orando Pela Cidade Aqui na IPP TV A sua TV missionária Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do Youtube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Nosso alvo é atingir um milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet Se você ainda não faz parte faça sua inscrição agora mesmo Clique no ícone Inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações IPP TV Conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet Estamos de volta esse é o seu Notícias do Bem você com todas as informações aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e é claro as notícias que fazem diferença no seu dia a dia e você também participando com a gente o pessoal está mandando mensagem Está sim Olha o Alexandre Sérgio ele está aqui querendo saber qual o horário da conferência que acontece logo mais É a partir das duas da tarde tá bom? Dá tempo inclusive você que está acompanhando o Notícias do Bem se você estiver aqui em São Paulo se você estiver aqui próximo ainda tem vagas remanescentes então você pode participar da Conferência dos Direitos da Criança com o Dr. Guilherme Schelbe você pode vir para cá para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros caso você não tenha feito a sua inscrição ainda não tem problema você pode fazer a sua inscrição aqui no momento da sua chegada também você vai ser muito bem-vindo a partir das 14 horas tem a conferência tá bom? Muito bom eu quero mandar um abraço para a Rosineide ela disse que gosta muito desse jornal olha só que legal e a Wanda está aqui boa tarde a todos graças e paz Presbítero, Quirino e Tainá boa tarde Wanda muito bom estar aí e a nossa querida Delva está lá em Uruará em Uruará em Uruará Uruará vou conseguir Delva e disse que está sol nuvem e calor lá mas no Pará está sempre calor ali não tem erro não ali é calor não tem erro ali Rondônia o norte sempre por ali daquele jeitinho né gente será que o cristão vive tão preocupado com os pecados considerados mais graves e tem se tornado indiferente a necessidade de tratar os pecados mais sutis que todos cometem pecados pecados intocáveis esse é o tema da conferência impacto organizada pela mocidade da igreja presbiteriana de pinheiros o evento vai acontecer agora em novembro mas quem vai falar com a gente sobre isso é um dos coordenadores o Everton William Costa o Everton já está com a gente ao vivo aqui Everton seja muito bem-vindo ao notícias do bem para falar desse tema para falar dessa conferência mas primeiro eu queria que você contasse para a gente um pouco a respeito da história da conferência impacto há quanto tempo vocês realizam como é que surgiu a ideia de fazer uma conferência para os jovens sim, perfeito gente é um prazer estar aqui nesse almoço aqui tão especial sei que o estômago de alguns podem estar roncando mas estou aqui para falar de um assunto que vai deixar também vocês com cada vez mais água na boca então essa conferência ela surgiu por volta de três anos e ela tem o intuito e o objetivo de desenvolver um caráter cada vez mais parecido com Cristo e para que esse jovem cada vez mais se exercite na piedade então a gente começou a falar sobre alguns assuntos muito relevantes e acho que essa é a ideia realmente que isso case com o momento que a gente enxerga da nossa juventude e então e aí a gente está aqui com essa conferência agora Pecados Intocáveis o Evangelho como instrumento para a gente vencer esses pecados tolerados que vai acontecer em novembro nos dias 13 a 15 então eu queria dar uns recadinhos para vocês mas a gente pode conversar um pouquinho mais para frente muito bom é o Everton isso mesmo quando a gente fala de pecados Intocáveis eu acho que na cabeça de todo mundo que está em casa é isso já vem passa um filminho uma lista tipo que pecados seriam esses quais podemos você já falou gostaria de adiantar quais pecados a gente pode citar alguns aqueles que ficam na gaveta que a gente guarda aqueles de estimação aqueles que a gente faz escondidinho pecado pet você olha para o lado olha para o outro ninguém está vendo ninguém está percebendo será? são esses mesmo a gente inspirado na obra do Jerry Breeds que é um livro do mesmo tema a gente vai falar um pouco sobre alguns desses pecados que muitas vezes são considerados aceitos pela nossa sociedade mas que são ofensas pessoais ao nosso Deus Santo então só como exemplo a gente vai falar sobre insatisfação e contentamento orgulho e egoísmo pecados da língua impaciência e ira mania de julgar inveja, ciúmes pecados e afins competitividade correndo a carreira e ansiedade não desansiosos então isso é só para dar um gostinho inicial aí sobre o que a gente quer tratar nessa nossa conferência olha é é é bem tem todos aí né pois é check, check, check tipo do trabalho aquela correria que você fica um pouquinho agitado a voz alterada ali naquele momento aquela coisa toda isso tudo inclui esses daí será ou não é a parte boa Thay vem descobrir aqui com a gente nos dias 13 a 15 eu queria que você falasse um pouco a respeito da programação né vai ser de 13 a 15 você já tem os preletores definidos como é que vai ser o esquema da programação é o dia todo enfim fala um pouco pra gente de como vai acontecer essa conferência perfeito são os dias inteiros e a gente tem cinco preleitores muito especiais então a gente tem o pastor Erival já é da casa despeço a comentário o Alexandre Mendes o Chacha também que acho que também são parceiros nossos enfim o Leandro Lima e um preleitor internacional o Joshua Chang ele é pastor da Convent Fellows Church e também não podia deixar de citar o nosso queridíssimo Emílio Garofalo também que é pastor da Igreja Presidência na SEMIAR e também vai estar com a gente na conferência que legal e assim vamos falar um pouquinho dessa programação pra todos que se inscreverem que foram participar além da conferência né vamos ver como é que vai ser o primeiro dia tem a palestra tem oficina tem oficina quais são as outras atividades o que será assim o decorrer dos dias então a gente vai chegar no sábado dia 13 no dia 13 então tem um check-in um democional com o pastor Alberto boas-vindas e a gente tem a primeira palestra com o pastor Jorge a gente tem um intervalo um louvor e depois a segunda palestra com o pastor Emílio a gente tem um almoço às oficinas que então é desses pecados que a gente falou cada a gente tem uma outra equipe muito especial cada um vai tratar de um pecado específico a gente vai ter também um intervalo da interação então a gente está muito ansioso ansioso no bom sentido espero depois de tanto tempo né também exatamente uma conferência presencial da nossa mocidade então um lugar para conhecer pessoas e aí a gente fecha no período da noite com louvor na nossa banda 20 e 30 também muito conhecida e a terceira palestra com o pastor Emílio a gente tem uma oração e aí a gente encerra basicamente meio um esquema para os três dias e só um não sei se eu podia dar esse spoiler mas eu vou falar que a gente vai ter também uma num dos nossos dias a banda Projeto Sola também com os Guilhermes então eles vão estar aqui com a gente que bacana muito bom com certeza queria que você falasse do público é uma conferência de jovens é para jovens só ou quem tem cabelo branco assim que nem eu pode participar também como é que é ou eu vou ser barrado na porta não imagina você vai ser você vai ser tratado assim ó pão de ló ah tá bom enfim é uma conferência mais focada realmente para o público jovem mas todos estão convidados para participar então a gente a gente enfim todos estão lá a gente vai estar de braços abertos com muito carinho para receber todos isso tanto da nossa igreja tanto da igreja presbiteriana de Pinheiros como de outras denominações de outras igrejas com certeza todos serão muito bem vindos né perfeito as inscrições estão abertas já como é que faz para se inscrever uma excelente pergunta a gente tem a gente tem um convite também um convite especial para vocês entrarem no Insta do Ministério Impacto então é impacto arroba impacto ponto ppp e lá além de um conteúdo cristão muito relevante muito legal com um cuidado estético bem importante a gente também tem um link na bio com o ligando fazendo esse link para o site e para fazer a inscrição e lembrando que a gente está fechando o primeiro lote ele fecha no dia 30 agora então com desconto bem especial então fiquem espertos aí porque eu acho que é uma oportunidade importante para a gente aproveitar vale a pena a gente reforçar o Insta lembrando que o impacto é com IN né porque a gente procura com IN mas não é não é o impacto tem um duplo sentido aí mas o impacto é com IN e quais os custos para a participação exatamente a gente está no primeiro lote agora fechando para 79,90 a gente tem esse custo até o dia 30 do 9 a partir daí a gente tem o segundo lote que vai até o dia 1º do 10 desculpa que vai até o dia 12 do 11 que está 99,90 e a partir daí a gente tem o valor cheio da parcela que é 120 reais então por isso que é bem compensa é bom fazer logo né é pois é peraí nesse primeiro lote vai até quando só para reforçar 30 do 9 está fechando agora gente até o final desse mês tem que aproveitar aproveitar esse primeiro lote 79,90 e tem não vai ter limitação de 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 participantes vocês tem um número restrito de de vagas também sim o número restrito de vagas vai ser o número restrito até o dia da conferência validado com a nossa secretaria especial então a gente está graças a Deus está melhorando essa questão do covid como vai ser uma conferência presencial a gente está adequando a nossa infraestrutura para até o dia da conferência e Everton uma coisa interessante assim agora para falando geral sobre o culto impacto sobre a conferência impacto sobre esse evento que acontece aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros a importância dos jovens ter e participar desse momento eu gostaria que você deixasse um convite para os nossos jovens não só da igreja presbiteriana de Pinheiros porque esse é um evento onde também possibilita que outros jovens de outras denominações também venham e participem a importância de ter esse evento e claro olha eu falo porque eu já tive oportunidade de participar de algumas reuniões e eles são bem criteriosos com as escolhas dos temas dos convidados fala um pouquinho para a gente a importância desses jovens participarem e como que é feito esse processo de escolher cada tema conta para a gente um pouquinho desse momento claro foi um prazer as nossas reuniões de coordenação são sempre muito bem humoradas sempre muito produtivas nesse bom sentido então primeiro a gente tem uma a gente tem uma equipe a gente é mentorado pelo pastor Tiago então todos os temas são passados realmente tem escrivo teológico para os pastores que são mulheres mais experientes e importante tudo que a gente faz assim sempre tem essa validação e a gente tem pesa muito por esse critério e ao mesmo tempo a gente quer fazer esse convite especial para todos os jovens que estão interessados em viver vidas santas viver vidas cada vez mais parecidas com Cristo isso juntar a nossa conferência eu acho que esse é um momento de despertar eu acho que nessa nossa juventude a gente realmente tem esse vislumbre de conhecer coisas novas de estar com pessoas e acho que é mais uma oportunidade da gente conseguir construir esses laços ser igreja e enfim aproveitar e o do fluir da presença de um dos outros então é o meu convite mais especial todos os convidados para chegar tá certo bom a gente está falando da conferência mas eu queria aproveitar o Everton aqui também porque semana que vem tem culto impacto né Everton aproveitar também para falar um pouco a respeito do culto fazer o convite para o pessoal que está acompanhando notícias do bem exatamente olha eu combinei aqui com a minha equipe que eu não posso dar spoiler então é difícil porque a gente fica né é eu sei mas assim eu vou ver com a minha equipe vamos 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 acompanhar o Instagram que tem umas coisas muito legais para semana que vem então assim fica o nosso convite mais uma vez é culto impacto é então é sábado que vem né não o dia e o horário você pode falar o dia e o horário sim peraí semana que vem eu acho que não eu não tenho certeza eu posso mas eu confirmo no Instagram a gente passa as informações direitinho pode ser tá bacana bom então reforça o Instagram para a gente é impacto.ipp impacto.ipp impacto com n ponto ipp é agradecer a sua participação ela está acessando aqui para ver já viu gente é muito legal você sabia que tem olha eu estou aqui olha apareci tem uma coisinha aqui vai lá para você conferir não é isso não gente o principal não é isso mas está muito legal é um a página é muito explicativa todos os temas estão lá tem versículos anunciando a conferência isso é muito legal essa comunicação né Everton porque tem o tema aqui que eu estou reparando está o tema da conferência mas parece que o Instagram ele vai preparando o público até a chegada do evento né com meditações versículos com textos ele vai criando essa expectativa tem toda uma estratégia de comunicação é isso mesmo né sim não exatamente para você ter uma ideia a gente decide os temas mais do que um ano antes então tem toda uma estratégia um planejamento no começo do ano para a gente preparando as pessoas se preparando espiritualmente inclusive para que elas cheguem com corações também mais dispostos a ouvir então a gente a ideia do Instagram é justamente essa jogar algumas sementes aí para a gente começar essa reflexão e para quando a gente chegar lá a gente conseguir aprofundar um pouco esses temas enfim então o nosso dia a dia são reflexões importantes e eu gosto muito assim é muito muito legal e ver isso frutificando muito bom muito bacana o Instagram está aqui na tela para quem quiser acessar então fica o convite porque é lá que tem toda a comunicação é lá que tem o link de inscrição agenda tudo toda a comunicação é no Instagram é o maior veículo de comunicação hoje né eu acredito é ali no Instagram então gente acessem acompanhem e quanto mais você interage na página mais ele fica em evidência então se você é daquelas pessoas que às vezes costumam esquecer se você interage curte vê os anúncios ele vai ficando mais em cima então ele vai te lembrar de você estar sempre ali algo novo ele já aparece para você você não vai esquecer não com toda certeza Everton William Costa um dos coordenadores aí da conferência Impacto participando com a gente ao vivo no Notícias do Bem desta sexta-feira Everton obrigado aí pela sua participação vamos você já pode almoçar agora a gente só depois da uma e meia mas vamos em frente obrigado pela sua participação Deus continue abençoando o ministério de vocês e sucesso nessa conferência Impacto e até lá com certeza né a gente vai voltar a falar mais desse assunto aqui também um abraço muito obrigado Everton mais uma vez é isso mesmo gente o IBGE anunciou o estudo de crescimento da população brasileira a cidade de São Paulo continua sendo a mais populosa do país com mais de 12 milhões de habitantes 213,3 milhões de pessoas até o primeiro semestre de 2021 esta foi a estimativa da população do país divulgada pelo IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano passado éramos 211 milhões de habitantes os dados foram publicados pelo Diário Oficial da União no fim de agosto o crescimento populacional de 2020 para 2021 foi de 0,74% de acordo com o IBGE a estimativa traz São Paulo como o estado mais populoso do país com 46,65 milhões de pessoas Minas Gerais é o segundo com 21,41 milhões seguido do Rio de Janeiro com 17,46 milhões o país tem apenas três estados com menos de um milhão de habitantes Roraima com 652,7 mil Amapá com 877,6 mil e o Acre com 906,9 mil Para este sociólogo gerenciar o crescimento da população ainda é um problema De acordo com os dados do IBGE a gente teve então um crescimento praticamente de 2 milhões de pessoas do ano de 2020 para 2021 É um crescimento que gira em torno de 0,7% e é um crescimento que percentualmente vem decrescendo Se a gente for pegar nos anos 60 anos 70 o crescimento populacional brasileiro gerava em torno de 3%, 2% Então se a gente for olhar na história existe uma tendência de decréscimo do crescimento e essa tendência vai gerar uma estagnação mais ou menos ali na década de 40, 50 Mas claro que tem um crescimento populacional isso é inegável e aí a gente tem que pensar em políticas públicas adequadas para esse crescimento populacional Primeira questão questão urbana como lidar com cidades que estão crescendo cada vez mais é necessário ter plano piloto é necessário ter uma discussão sobre a infraestrutura urbana pensando na política pública para as cidades mas também a gente tem um fator muito importante que é o do envelhecimento populacional a pirâmide etária do Brasil vai mudar e quem vai estar ali na base com uma população muito grande é justamente a população mais velha e aí é necessário pensar em políticas públicas adequadas para essa população na área da saúde na área da previdência na área do transporte também afinal de contas o ônibus por exemplo tem que ser adequado para as pessoas mais idosas e também por fim não dá para se pensar em aumento populacional envelhecimento a população e cidades mais conectadas sem pensar a questão da sustentabilidade é necessário é urgente pensar realmente em uma noção de uma cidade mais verde mais interconectada menos dependente de transporte individual muito mais dependente de transporte público e que funcione a gente já está num nível muito complicado de degradação ambiental então é necessário pensar em estímulos cada vez maior para essas áreas em políticas públicas ambientais caso contrário o caos nas grandes cidades vai se tornar cada vez maior ainda mais atrelado a questões relacionadas ao clima com chuvas enchentes isso tende a piorar cada vez mais então é necessário sim pensar em políticas públicas adequadas em primeiro momento para a população mais velha que vai ser a grande vai ser a maior parte da população brasileira em segundo lugar voltadas para a sustentabilidade e para a infraestrutura urbana e a Lídia Dickel tem mais um recadinho para a gente sua casa apartamento ou empresa merecem uma cara nova já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços é por isso você pode contar com a Mega assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem até mesmo em superfícies especiais em superfícies e em superfícies Tá dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado, é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Boa, recado dado. E olha, hoje tem a coluna Carrinho de Compras aqui no Notícias do Bem, coluna que é produzida pelo Ministério da Agricultura. É, e hoje vamos saber mais sobre um dos produtos mais queridos do Brasil, a água de coco. A água de coco é uma delícia, gente. Sem contar que combina com todos os climas o ano inteiro. Eu bem que queria estar na praia, mas aqui onde estou, também não falta coco. Vem comigo, eu sou a Carol e este é o Carrinho de Compras. O coco é uma fruta que veio da África e hoje é um importante símbolo do litoral brasileiro. Gente, água de coco é vida. Se você está acostumado a tomar água de coco assim, direto da fruta, o preço do coco, segundo o levantamento da Conab nas Seasas, está em torno de R$ 2. Agora, se você toma assim processada, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Mapa passou a exigir novos padrões para dar mais segurança a você e a todos os consumidores. Olha que bom! Um dos novos padrões é a quantidade permitida de açúcar. O Mapa reduziu em 50% o limite máximo. Outra mudança é no rótulo. A lista de ingredientes precisa estar mais clara. Água de coco é boa para refrescar, para hidratar, para aproveitar o verão. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Carrinho de Compras. Olha, queria uma água de coco agora. Cairia muito bem. Não, não, né? Ai, gente, eu gosto muito desse quadro. Você até aquela de caixinha, né? Eu não gosto muito daquela de caixinha, não, para falar a verdade para você. Eu não gosto muito daquela de caixinha, não. Eu gosto mesmo do coco, né? Eu também gosto. Estou bem geladinha em casa. Tenho que confessar. A gente está falando de comida aqui demais hoje, né? Olha só, gente, depois do intervalo, saiba passo a passo como se tornar membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E você vai ver ainda melhoramento genético, uma técnica cada vez mais importante para a pecuária nacional, que permite aos criadores aumentarem a eficiência da produção e a lucratividade dos seus rebanhos. A gente vai falar sobre esse assunto no Notícias do Bem. de hoje, com a Supervisora Técnica do Laboratório Alel Biotecnologia, Fernanda Montiel D'Alho. Você também pode participar com a gente. Deixe aí a sua pergunta, faça seu comentário no chat do canal. Nós contamos com você. O intervalo é rápido. Notícias do Bem volta já já. De segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, os apaixonados pela literatura se encontram no Clube do Livro. Dicas de leitura, entrevistas e tudo sobre autores, obras clássicas e lançamentos. Horário alternativo aos sábados, às seis da tarde. Fique aqui com a gente, participa com a gente, a gente é família, todo mundo junto. Clube do Livro, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso de Teologia Reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre Teologia Bíblica, Teologia Sistemática e Doutrinas Bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, nove e meia da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a Igreja Brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarangue da Coreia do Sul, realizam o CAO 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros, unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. Cal 2021, chamado para acordar a liderança. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente. Olha só, gente, Notícias do Bem é de segunda a sexta-feira, hein? Sempre às 11h30, com horário alternativo às 18h. Então, se programe, você que ainda não é o nosso web telespectador assíduo, né? Que está sempre aqui com a gente. Então, essa é a nossa programação. E, olha só, temos convite. Viu, querido? Temos convite. Vamos lá para o Nordeste. Bora. Tomar água de coco. A Sônia Cristina nos convidou para tomar água de coco lá em Salvador. Ih, mas é boa a água de coco de Salvador. Ai, gente, não convide duas vezes que nós vamos. Você nem sabe, você nem sabe. Ali em Estela Mares, é bom demais uma água de coco. Qualquer uma das praias ali, né? Da Pituba para frente ali. Qualquer uma das barraquinhas que a gente parar ali é maravilhosa, viu? Ai, que vontade. E a Wanda deixou aqui o convite nela. Saudar ela em Salvador, viu? É, a Wanda falou, é Bahia ali, é água de coco. Ela falou com a Carol aqui. Docinha, geladinha, é uma delícia. Não, precisamos ir para a Bahia. Bora, vamos acabar o jornal. Precisamos ir, né? Vamos fechar, gente. Hoje é sexta-feira, mas tem que manter o foco. Ainda estamos em São Paulo. Ainda. Temos a programação aqui. Quero mandar um abraço para a Maria José, que está aqui com a gente. Juari também está aqui também acompanhando toda a programação. Marco Antônio está também acompanhando a gente. Muito bom ter vocês aqui no Notícias do Bem, acompanhando a nossa programação. Gente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem crescido a cada ano. É verdade, né? Mas você sabe o processo para se tornar um novo membro e poder congregar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ter direitos e deveres a ser cumpridos? Notícias do Bem preparou uma reportagem especial para você. Pertencente à denominação protestante mais antiga do Brasil, a IPB, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem 115 anos de organização e está localizada no maior centro urbano da América Latina, São Paulo. A comunidade tem seu próprio estatuto, versículo-chave, missão, declaração de identidade, o que crê e pratica, além de sociedades internas, ministérios, juntas e projetos de ação social. Há várias maneiras de se tornar membro da IPB. O primeiro passo é se identificar na Secretaria da Igreja, onde você receberá as orientações para as próximas etapas. As pessoas que têm interesse em se tornar membros da Igreja podem entrar em contato com a Secretaria por e-mail, por telefone, pessoalmente, por WhatsApp e a gente dá as orientações. Cada pessoa se encontra em uma situação específica, então a gente faz uma pequena triagem com base em algumas questões básicas, como, por exemplo, se a pessoa já é batizada em alguma igreja evangélica, em qual igreja, há quanto tempo foi o batismo, por quais igrejas ela passou, especificamente onde era a igreja, qual é a igreja onde ela estava congregando antes de participar da Igreja de Pinheiros, e, enfim, se ela já fez algum dos nossos cursos de doutrina, da Escola Bíblica Dominical, então a gente toma esse cuidado de observar essas questões. É muito importante que a pessoa esteja efetivamente já participando há algum tempo presencialmente da igreja. é coerente que seja assim. Muitas pessoas, às vezes, em uma, duas visitas, já têm esse desejo de se tornar membros, mas o ideal é que ela tenha um tempo maior frequentando presencialmente, esteja conosco participando dos cultos, das demais atividades propostas. Nós temos tanto a Escola Bíblica Dominical, como os cursos da plataforma IAD, enfim, tem uma diversidade de atividades e de opções que a igreja oferece, é importante que a pessoa participe, até porque o ser membro de uma igreja envolve uma diversidade de coisas, não apenas você estar presente e participar de um culto, mas você tem a oportunidade de servir, de exercitar os seus dons e talentos para edificação do corpo, como a palavra nos ensina. Então, isso realmente é muito importante. Então, basicamente, a triagem que a gente faz é com relação ao histórico da pessoa, eclesiástico, até a sua chegada na IPP. Por onde ela passou, se ela já foi batizada, quais são as igrejas pelas quais ela passou, se ela já tem familiaridade com a doutrina reformada, enfim. Tudo isso está descrito aqui no manual do novo membro, que apresenta em suas 40 páginas, as doutrinas, os privilégios, os deveres e as maneiras de se tornar um membro comungante. Um guia que todos precisam conhecer, antes de se tornarem membros da IPP. Cada caso é avaliado pelo Conselho de Presbíteros. Primeiramente, devo lembrar que a decisão de se tornar membro da IPP é sua, e deve ser tomada de forma consciente e espontânea. E quais são as maneiras de se tornar membro da IPP? Bem, são várias as maneiras. E a primeira, se você é novo convertido, deverá ser recebido por batismo e pública profissão de fé, após examinado e orientado, instruído pelo Conselho. Agora, se você é filho de presbiterianos e já foi batizado na infância, então será recebido por pública profissão de fé, e não será necessário um novo batismo. Para aqueles que vêm de outra igreja presbiteriana e estão em plena comunhão com a sua igreja, Esses podem ser recebidos através de carta de transferência emitida pela sua igreja de origem. Em casos especiais como mudança de cidade ou pessoas que já estejam na IPP há mais de um ano, essas podem ser recebidas através de jurisdição ex-oficio, onde não é necessária a carta de transferência, e o Conselho da Igreja de Pinheiros informa o conselho da igreja de origem dessa pessoa. E, por último, se você é membro de uma outra igreja, uma outra denominação evangélica e foi batizado, também poderá ser recebido por carta de transferência emitida pela sua igreja de origem ou por carta escrita de forma pessoal, descrevendo o que o levou a tomar a decisão de vir para a IPP. Essas são as maneiras, então, de tornar-se membro, de uma forma resumida. Lembrando que todos passam por uma entrevista, uma avaliação prévia com o Conselho, e essa entrevista é mais um bate-papo para conhecermos aqueles que se chegam à IPP e também esclarecer aos irmãos possíveis dúvidas que tenham em relação à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Beatriz começou a frequentar a IPP no início do ano. Ela participou das classes do eixo doutrinário e se identificou com a fidelidade da palavra anunciada na igreja. Em julho, ela fez a pública profissão de fé e foi batizada. Beatriz, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Me tornei membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em julho porque eu me identifico muito com a igreja. Queria participar mais ativamente das atividades realizadas dentro da igreja e, para isso, meu processo se iniciou em fevereiro através do curso da classe da Essência da Fé Cristã, que foi um período de aprendizado enorme. Logo após isso, eu participei de uma entrevista com o conselho da igreja e depois me tornei oficialmente membro. Foi um período maravilhoso, como eu disse, de muito aprendizado, onde eu mais me identifico é o fato de ser ensinada uma teologia verdadeiramente bíblica que nos proporciona um maior conhecimento de Deus. Então, eu estou muito feliz de fazer parte dessa igreja e espero contribuir cada vez mais para o crescimento dela. Boas histórias, né? Muito! Sejam todos muito bem-vindos. E você também pode seguir o mesmo caminho e se regularizar. Você que está chegando agora ou você que está curioso para saber como que é, teve a explicação, agora dá o próximo passo. A Lídia Dica tem mais um recado especial para a gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar bíblias a preço de custo. É isso mesmo! Uma caixa com 32 bíblias custa apenas R$ 249,90. E tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editorahebron.com.br. Muito fácil! Compra já a sua caixa de bíblias, frete gátis para todo o país. E evangelize, faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Muito bem! É, isso aí! Eu vou lembrar ou você vai lembrar? Olha, gente, eu lembro. Você lembra? Hoje, no Notícias do Bem, tem a nossa coluna de Ciência e Tecnologia. Mas é, muitas características distintas de homens e mulheres já estão presentes desde o ventre materno. O professor e cientista Marcos Eberlin vai falar sobre esse tema para a gente hoje. A Ciência dos Gêneros. Olá, pessoal! Hoje, na coluna de Ciência e Tecnologia, Notícias do Bem, falarei sobre um assunto muito, muito, muito interessante. Sobre a Ciência dos Sexos. Ou, se você preferir, a Ciência dos Gêneros. Você tem ouvido por aí falar que talvez homens e mulheres não sejam assim tão diferentes. E que as diferenças entre homens e mulheres seriam muito mais culturais e da educação que receberam dos seus pais. E aí você fica pensando, puxa vida, isso deve ser uma descoberta científica. A Ciência descobriu que homens e mulheres não são assim tão diferentes. E que realmente são condições ambientais, a educação dos pais, que trariam essas diferenças. A cultura, a religião, por exemplo. E será? Será que a Ciência realmente demonstrou? Porque aí você vai na Palavra de Deus, na Bíblia, e a Bíblia conta uma história completamente ao contrário. Machos e fêmeas. Deus os fez macho e fêmea. Jesus fala sobre isso. E aí talvez você fique meio preocupado. Nossa, será que a Ciência, então, removeu essa ideia equivocada que a gente teve um dia através da Bíblia? Não, a notícia do bem de hoje é que, pelo contrário, uma discussão muito grande tem corrido por aí, tentando nos convencer que a Ciência teria comprovado uma verdade científica como sendo equivocada. Não, não, pelo contrário. Quanto mais a Ciência estuda os homens e estuda as mulheres, a Ciência descobre diferenças incríveis, grandes diferenças, que nos fazem diferentes, mas complementares. Então eu trouxe uma listinha aqui, para não perder nenhuma, vou passar bem rápido, no final vou sugerir um site do Gênesis Apologetics sobre um vídeo muito legal, que eu peguei a maioria dessas informações, lá tem as referências científicas e tudo mais, que você pode confirmar. Então vamos lá, será que somos realmente diferentes? Sim, vou começar com a visão. As mulheres, para começar, têm uma pupila 9% maior do que os homens, na média. Então elas têm uma visão periferal muito melhor que os homens. Percepção de cores, as mulheres excedem os homens e muito, 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 percebem muito melhor as cores do que os homens, as mulheres. Mas os homens têm uma percepção de detalhamento, de peças, motores, por exemplo, e seus movimentos, muito melhor do que as mulheres. E isso vem dos hormônios androgênicos. Esses hormônios causam o aparecimento de 25% mais de neurônios para os homens, para essa visão de detalhes e movimento do que as mulheres. Então temos visões muito distintas entre homens e mulheres. Mulheres capacitadas para verem o mundo um pouco diferente do que os homens, mas uma visão complementar. A audição, as mulheres ouvem muito, muito melhor os sons agudos, frequências altas do que os homens. As mulheres também parecem que ouvem com os dois lados dos seus cérebros, os dois hemisférios. Então elas estão sempre mais atentas ouvindo tudo. Os homens parecem que ouvem só com um lado dos seus cérebros, ou preferencialmente estudos científicos mostrando isso. Há imagens do cérebro mostrando isso. Odores, olfato. As mulheres têm 43% mais células olfativas e 50% mais de neurônios envolvidos com essas células olfativas. Então as mulheres sentem odores muito, muito melhor do que os homens. O paladar, as mulheres também são muito, muito melhores. Os super tasters, seres humanos que têm capacidade de sentir paladares muito, muito melhor do que a média, normalmente são mulheres e não homens. O cérebro humano é muito distinto entre homens e mulheres. Ou o peso, o tamanho, o arranjo, a forma, são diferentes. Por exemplo, o cérebro é constituído de matéria cinza ou cinzenta e matéria branca. Na matéria cinzenta você tem principalmente os neurônios, que é onde a sinapse ocorre, o processamento. E na matéria branca, principalmente os axônios, que transmitem esse processamento para outras células. Veja bem, nas mulheres, as mulheres com as funções intelectuais, elas têm seis vezes mais matéria cinzenta do que os homens. Mas os homens têm nove vezes mais matéria branca. Não é o contrário. Os homens têm seis vezes mais matéria cinzenta do que as mulheres e as mulheres têm nove vezes mais matéria branca. Olha que diferença incrível. Na parte frontal do cérebro, os homens têm 45% de matéria cinzenta. E as mulheres, 84%. Na parte frontal, em relação à matéria branca, os homens não têm matéria branca na parte frontal do seu cérebro. As mulheres, 86%. A distribuição dos neurônios também é completamente diferente. A transmissão de sinais dentro do cérebro do homem ocorre principalmente dentro do próprio hemisfério. De cima para baixo, pensa assim. As mulheres, não. A transmissão de sinais e informações se dá entre os hemisférios. Homens dentro do mesmo hemisfério. As mulheres entre os seus dois hemisférios. Isso faz com que os homens tenham um pensamento muito mais voltado para ações coordenadas. E as mulheres mais para percepções analíticas e intuitivas. Então, resumidamente, os homens com o seu cérebro agem. As mulheres com o seu cérebro, elas percebem. Então, aquela complementariedade de ação e sentimento. Os homens com esse cérebro, com esse circuito cerebral, como ele é conectado, o que eles podem fazer? Eles podem se dedicar a uma tarefa única. As mulheres são multitarefas, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Você já percebeu isso? A voz humana dos homens, uma voz grossa, aquele aumento de testosterona que faz com que os homens sejam mais... cantem mais com baixo, tenor. As mulheres soprando com o tralto, não é assim? Então, corais magníficos podem se formar. A gordura é armazenada em partes diferentes do corpo do homem e da mulher, dando a eles formas características belas e únicas. Os homens se interessam mais em coisas e as mulheres mais em pessoas. Olha só. Genesis Apologetics tem um vídeo magnífico. O título é esse. The Bible and Science of Gender, Sex and Marriage. Se você puder procurar, está em inglês, mas está legendado. Resume todas as diferenças com artigos, com referência. Queria que você também acessasse. A atração entre os homens e as mulheres. Por exemplo, as mulheres são mais sensíveis a um hormônio chamado oxitocina. É o hormônio do amor. Os homens mais a vasopressina, que é o hormônio que faz com que o homem seja mais protetor, que cuide mais da sua parceira. Parece que a Bíblia fala sobre isso. Não fala? Concluindo então, gente. Há uma grande verdade científica que confirma uma grande verdade bíblica. Porque em Mateus 19, 3, nós lemos Jesus falando, Não tem deslido que aquele que os fez, no princípio, os fez macho e fêmea? E o homem se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne? Então a Bíblia deixa bem claro que homem foi feito homem, mulher foi feita mulher, com características distintas, mas complementares, que se complementam os dois em uma só carne. É, mais uma vez aí, né? A gente tendo essas aulas de complementariedade, da Bíblia e da ciência. A boa ciência comprovando aquilo que a palavra nos traz. Muito bom. A Wanda Almeida, ela comentou aqui, amo essas visões distintas, as diferenças tão nítidas que Deus colocou entre homens e mulheres, macho e fêmea, e a boa ciência confirma. Parabéns, doutor Marcos, Deus é lindo e perfeito. Com certeza. Muito bom, né? E depois do intervalo, melhoramento genético, uma técnica cada vez mais importante para a pecuária nacional, que permite aos criadores aumentarem a eficiência de produção e lucratividade. Pois é, quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a supervisora técnica do Laboratório Aleli Biotecnologia, Fernanda Montiel D'Alho. Ainda dá tempo de você participar, deixando a sua pergunta, fazendo o seu comentário, enfim, participe com a gente. Notícias do Bem vai para o seu último intervalo dessa sexta-feira. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre esse assunto. Não saia daí. Um milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPPTV a propagar cada vez mais a Palavra de Deus. Toda sexta, às oito da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às cinco da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Toda terça, às oito da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo, aos domingos, à uma da tarde. Você é um missionário. Aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Chegou a sua vez de ser maquenzista? O Polo EAD Pinheiros do Mackenzie oferece 28 opções e cursos à distância para você realizar sua pós-graduação e aumentar as suas chances no mercado de trabalho. Estude em casa, no seu horário livre, com o mesmo conteúdo e professores do curso presencial. Faça a matrícula até 3 de outubro, use o voucher Polo Pinheiros e garanta 5% de desconto nas mensalidades. E estudando no Polo Pinheiros, você contribui com todos os projetos apoiados pela Junta Missionária de Pinheiros. Acesse polopinheirosmackenzie.com.br e saiba mais. Venha estudar com a gente. Estamos de volta com o Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente ligadinho. Tá bom? É isso mesmo, gente. Notícias do Bem todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 11h30, com horário alternativo, às 18h. Lembrando que se você ainda não é inscrito, meu convite é se inscreva em nosso canal, isso mesmo. E claro, ative o sininho, porque aí você será notificado toda vez que um conteúdo novo estiver indo ao ar. Claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Aqui embaixo tem esse joinha aqui, essa mãozinha aqui, eu não queria, tem uma mãozinha aqui embaixo, é só com o mouse clicar ali, e aí você vai nos ajudar também, ajudar o nosso canal para que ele cresça, para que ele se torne mais relevante na plataforma. Não se esqueça de compartilhar também, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, compartilhe os links dos nossos conteúdos com seus amigos, com a sua família, com seus irmãos da igreja, enfim, ajude a fazer essa obra missionária. A IPP TV é a sua TV missionária, que é voltado para a glória de Deus, então ajude a gente nesse grande campo missionário que é a internet, a gente conta com a sua participação. É isso mesmo. Agora chegou a hora, né, gente? O melhoramento genético é uma técnica cada vez mais importante para a pecuária nacional, permitindo aos criadores aumentarem a eficiência de produção e lucratividade dos rebanhos. O processo consiste em aplicar princípios biológicos, econômicos e matemáticos dentro da replicação do rebanho, visando os benefícios da variação genética do animal. Isso envolve tanto os indivíduos das raças quanto os seus cruzamentos, mas a gente vai falar sobre esse assunto com a Supervisora Técnica do Laboratório Alele Biotecnologia, Fernanda Montiel Dalio, que já está com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem. Fernanda, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você para falar sobre esse assunto tão bacana, né, que é melhoramento genético. Se a gente olhar para a pecuária brasileira nos últimos 20 anos, né, até um pouco mais, talvez, mas nos últimos 20 anos principalmente, a gente vê um crescimento expressivo importante dos resultados da pecuária brasileira baseados nesse melhoramento genético, né. Eu queria começar conversando com você pedindo para você explicar para a gente, me usar para quem não conhece, o que é finalmente melhoramento genético na pecuária. Sim, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder dividir esse momento para a gente falar de um tema tão importante e tão relevante que é o melhoramento genético, né. Atualmente, assim, a gente fala atualmente porque 20 anos é um tempo ainda bem curto, né, que a gente teve um desenvolvimento muito grande. Então, o que que acontece? A partir do momento que a gente teve aí, que a gente conseguiu decifrar o código genético, que a gente teve todo o projeto genoma, né, o mundo virou seus olhos para o DNA, muita coisa mudou, a tecnologia em volta disso, as técnicas, todas mudaram e num tempo muito rápido, né. Hoje, o que a gente vai fazer sempre está olhando para as características do DNA, para as características genéticas de indivíduos, sejam eles humanos ou animais, né. E por que que isso é tão importante quando a gente fala de criação, né, muita gente que não tem esse melhoramento genético de gado, pensa que vai ser produzido clones, gados, então, supermusculosos, modificados geneticamente, existe uma fantasia muito grande, né. Mas o melhoramento genético nada mais é do que a gente conhecer, né, ter a propriedade e o conhecimento sobre a genética desses animais, de diferentes raças, seja esse animal para corte, seja esse animal para leite. Quando a gente tem todas essas informações genéticas, o que o criador consegue fazer? Ele consegue separar esses animais, então ele consegue saber exatamente quais animais daquela linhagem são bons reprodutores, estão só animais que devem ser ali usados para reprodução, para que as próximas ninhadas também tenham aquelas qualidades genéticas, ele consegue saber qual o melhor animal para a venda, seja pela maciez da carne, seja pelo tipo de leite, né, ele consegue ter essa informação e qual animal geneticamente ali ele não está estruturado para fazer parte daquele rebanho, daquela fazenda e ele pode então revender para fazendas, para ali produtores que ainda não estão assim tão preparados no mesmo nível que esse produtor já está. Isso a nível de pensar assim, ah, mas o que que isso impacta então para a humanidade, para as pessoas, para o consumo, é muito importante isso para o consumo, porque vai chegar para o consumidor um produto com uma qualidade muito melhor, né, e é o mesmo passo que você tem esse desenvolvimento correndo de uma forma muito mais sustentável. E hoje, quando a gente fala do melhoramento genético, né, e o produtor, como que está essa relação, né, esse entendimento da parte deles, essa busca por essa técnica, né, nesse trabalhar, né, do dia a dia deles. Os pecuaristas, principalmente quem mexe com gado, eles fazem parte de associações, então, desculpa, então, ali cada raça é ligada a uma associação. As associações, elas estão se preparando para isso, né, hoje, todas as associações já exigem desses criadores o exame de DNA, então, todo animal, ele tem que ser genotipado, né, a gente tem que conhecer o perfil genético desse animal e, normalmente, a exigência é que isso seja feito de acordo com os padrões da Sociedade Internacional de Animais Genéticos, que é o ISAG, né, então, o que a gente faz? O criador, ele já sabe pela associação da importância que ele tem para poder fazer esse exame, para poder ali criar esse rebanho, então, ele não pode já, em todas as associações, não se pode perder a genealogia desses animais, tem que se conhecer a genealogia de reprodução dessas fazendas e muitos deles já entenderam por vários processos que a Embrapa, né, leva até eles de conhecimento que o melhoramento genético traz para ele uma lucratividade maior, né, traz para ele, não é um curto prazo, obviamente, isso é um processo de médio e longo prazo, mas traz uma lucratividade muito maior do que se eles simplesmente reproduziam seus animais por características fenotípicas. Olha, Fernanda, você comentou no começo, né, a respeito do preconceito que ainda há com relação a essa questão, quando a gente fala de melhoramento genético, o consumidor ainda precisa ser mais esclarecido a respeito de como se obtém essa carne de qualidade em menos tempo, com o bezerro, com o novilho precoce acabando antes, quer dizer, ainda falta essa comunicação com o consumidor final, você acha? Sim, falta essa comunicação com o consumidor final, falta que as pessoas tenham conhecimento do que é o melhoramento genético na prática, do que ele é capaz, de como ele está ajudando aquela carne, aquele leite que está ali na casa do consumidor, ser um produto de melhor qualidade para a família dele e para os filhos dele, né, essa coisa de você ficar imaginando, ah, não, mas isso foi produzido, pode dar alguma coisa ruim para o organismo, isso foi criado na época que teve os transgênicos, né, que surgiu o assunto da soja transgênica, de animais transgênicos, então as pessoas ficaram muito assustadas e pegaram essa ideia e colocaram dentro do melhoramento genético, dentro da área de agropecuária e não é assim que as coisas acontecem, né, o melhoramento genético ele é de suma importância dentro dessa área, né, tanto para gado, para cavalo, para criação de ovelha, né, hoje a gente tem melhoramento genético também para vegetais, para eucaliptos, né, para espécies nativas do Brasil, então as pessoas precisam realmente ter essa informação, que essa informação chegue de uma forma, é lógico, de uma forma didática para que a pessoa seja capaz de compreender, mas de uma forma ali verdadeira, muito clara para as pessoas compreenderem o trabalho que está sendo feito. Verdade, porque assim, tem essa questão de que as pessoas confundem até melhoramento genético com ingestão de hormônio, com, enfim, é uma confusão, alteração da saúde ali do animal, da característica, né, na verdade não, na verdade, o que o melhoramento genético faz na prática é escolher características do animal que precisam ser valorizadas para que, por exemplo, ele ganhe peso mais rápido ou para que a vaca produza mais leite, mas isso tem a ver com a característica genética que você vai melhorando, você vai geração a geração você vai fazendo esse trabalho, não é isso? Sim, você vai melhorando isso a cada geração, a cada pró-gene, né, por isso que o melhoramento genético, ele indica os cruzamentos a serem feitos para que você melhore essa pró-gene, ele não é uma manipulação gênica, ninguém vai manipular os genes daqueles animais, não é isso, mas sim, ele consegue indicar para a gente, dentro das especificações daquele animal, se aquele animal é melhor para leite, para produzir, vamos supor, uma qualidade de leite a dois a dois, então o pecuarista, ele consegue ali tomar uma decisão de cruzar dois animais a dois, para produzir somente leite a dois a dois, ou se for em relação a macia da carne, então ele consegue ali cruzar, obter cruzamentos onde ele sabe que a nova pró-gênese vai trazer aquelas características, e Fernanda, assim, a partir do momento em que o pecuarista ele decide ter esse melhoramento genético, decide fazer esse trabalho, utilizar essa técnica, qual é o tempo que vai determinar para que ele tenha a criação completa, o resultado completo de um bom desempenho, uma boa criação, assim, demora alguns aninhos? demora, demora uns aninhos, sim, demora, hoje a gente tem aí uma expectativa de pelo menos aí uns 10 aninhos para você realmente, se você começa do zero esse melhoramento genético, demora uns aninhos, mas dentro desse prazo você já vai colhendo frutos, por exemplo, se ele já consegue dentro do melhoramento genético identificar essa coisa, essa questão hoje que a gente tem muito, do leite A1, A2, da beta-caseína, se ele já consegue ali dentro do rebanho dele identificar quais são esses animais que vão produzir leite com a conformação da beta-caseína 2A2, ele já vai separando esses animais e promovendo o cruzamento somente entre eles e ele já vai tendo um leite com um valor muito maior de mercado agregado. Tá certo. E aí tem uma outra confusão também que se faz que é de melhoramento genético com cruzamento industrial, por exemplo, você usar duas raças diferentes e cruzar as raças e a partir delas você ter um mestiço, enfim, que teriam características positivas das duas raças. São coisas diferentes, né? São coisas totalmente diferentes, né? O melhoramento genético ele não traz esse tipo de conduta, ele não está aqui para fazer, promover cruzamento entre raças diferentes e avaliar depois. O melhoramento genético, a palavra já diz, ele é um melhoramento da qualidade genética, ou seja, é um melhoramento das próximas gerações, então é para promover acasalamentos onde as próximas gerações tragam boas características que sejam ali relevantes do que o criador desse animal precisa, né? Tem até uma série na Netflix que chama Melhoramento Artificial e é muito interessante isso que você falou porque chega assim a ponto de você ter nos Estados Unidos, por exemplo, criadores de cachorro tentando reproduzir ali cachorros com luz ultravioleta através de bactérias que emitem essa luz e eles chamam isso ah, isso é melhoramento genético. Isso não é, né? Isso não é melhoramento genético, isso não está nem dentro dos padrões éticos, né? Da comunidade. Mas a gente vê que às vezes as pessoas assistem a essas coisas, têm esses conhecimentos, juntam essas informações e acabam crucificando o melhoramento genético que na verdade é uma técnica que veio só para agregar, né? Hoje você tem no Japão melhoramento genético na área de bois e é muito bem aproveitado, né? Porque como eles têm um espaço muito menor que o do Brasil eles lêem tudo ali que eles conseguem de informação genética em consideração para promover bons acasalamentos e para conseguir uma progênese muito boa. Certeza. Se a gente for pensar em resultado prático no Brasil, por exemplo, quando a gente pensa em criação extensiva de gado, por exemplo ou mesmo uma criação intensiva a gente pensa em reduzir o tempo de criação para que o boi termine a gente usa essa frase, né? Para que o boi termine mais cedo ou seja, para que ele alcance o peso ideal para o abate mais cedo. Isso já é uma realidade no mercado brasileiro? Sim, através do melhoramento genético isso já é uma realidade. Você tem aí algumas raças onde você consegue alcançar esse tempo bem mais cedo. É uma realidade que alguns criadores já conseguem viver e são alguns criadores que começaram um pouco mais cedo essa história do melhoramento genético. Sim, e isso sem influenciar na qualidade da carne, né? Ou pelo contrário você vai ter uma qualidade melhor inclusive da carne. Pelo contrário você não influencia de uma forma negativa, né? A influência é positiva a gente vê que eles promovem testes de maciez e você ainda consegue uma carne de extrema qualidade que é para isso que o melhoramento genético veio, né? Hoje, por exemplo a gente tem uma média de que um hectare de terra você consegue colocar ali seis, sete cabeças de gado, né? E você tem um tempo maior para que esse gado, né? Se no vírgido ele chegue ali no que é necessário para o abate no caso ou para a produção de leite. Com o melhoramento genético esse tempo ele é diminuído então você consegue aproveitar muito mais esse espaço de terra que você tem. reduzindo então até a questão do desmatamento a área que você vai precisar talvez possa ser menor do que o que você precisaria no formato, né? No tradicional, né? Na produção tradicional. Sim, do... Inclusive um dos pilares do melhoramento genético é o desenvolvimento sustentável, né? O melhoramento genético ele surge também com essa ideia de que forma que a gente pode, né? Promover o nascimento de novas progêneses mas de uma forma sustentável. Então sim previne esse desmatamento e que a gente já vê no Brasil que é um desmatamento muito grande, né? A gente está falando bastante de melhoramento genético do gado de corte principalmente mas isso vale para gado de leite isso vale para suíno isso vale para aves esse trabalho ele está sendo feito para milho, soja passarinho enfim tem melhoramento genético hoje isso está sendo estudado em todas as frentes, né Fernanda? Sim, em todas as frentes a gente tem a Embrapa, né? que é um órgão do governo muito competente que faz trabalhos assim incríveis nessa área que apoia muitos dos criadores, né? Ela traz a inovação ela é uma área muito preocupada em trazer essa inovação o que eu acho que é interessante que a gente tivesse mais órgãos como a Embrapa trabalhando com essa inovação, né? Trazendo cada vez mais um melhoramento genético para perto desses produtores para que a gente pudesse alcançar um número enorme deles e realmente atingir grandes índices de um desenvolvimento sustentável Fernanda, eu gostaria que você, assim, né? para a gente deixasse, assim, os contatos falasse um pouquinho hoje antes disso, né? Mas falasse um pouquinho hoje do mercado como é que está essa questão hoje, né? das empresas que desenvolvem esse trabalho como é que nós estamos, né? de profissionais nessa área capacitados há espaço? Há espaço, né? Hoje a gente já tem laboratórios de biotecnologia no caso eu trabalho em um desses que é a LL Biotecnologia, né? Mas a gente tem aí também outros laboratórios voltados para esse mercado agropecuário com técnicas de biologia molecular primeiro porque o exame de vínculo genético que seria o quê? o DNA desse animal ele já é obrigatório pela grande maioria das associações, né? Então esse exame já tem que ser feito e existem também empresas que já estão oferecendo testes de melhoramentos genéticos aqui no Brasil, né? É o próximo passo também aqui do nosso laboratório da LL para trabalhar cada vez mais junto com esse criador o que eu, né? profissional do mercado acredito que falta é uma formação voltada, né? para esse mercado agropecuário porque as técnicas todas, né? de biologia molecular os profissionais que são formados engenheiros agrônomos biólogos biomédicos veterinários a formação ela é sempre muito voltada para o público humano para o público humano então é deixado um pouco de lado a importância, né? desse mercado agro que é muito importante né? com certeza você consegue você consegue um desenvolvimento sustentável de petróleo de equinocultura isso vai impactar a vida também dos humanos ligados direto ou indiretamente a isso eu vejo hoje que o ensino superior ele não volta os olhos para esse mercado é verdade voltando um pouquinho naquilo que a gente já falou quer dizer existe uma falta de divulgação dos resultados e do que é feito efetivamente porque aí entra também a questão dos chamados transgênicos que também fazem parte desse escopo do melhoramento genético a gente pode dizer mas também falta um esclarecimento maior na sua opinião existe muito preconceito ainda com relação aos transgênicos faz mal não faz mal enfim existe existe ainda assim muita desinformação e aí as pessoas então elas têm um grande astismo dentro dessa área e o que elas acham de repente por informações ali erradas ou por não entender muito bem como se dão esses procedimentos acabam se espalhando falsas notícias muita gente eu tenho conhecidos até eu acho que vão no mercado se vê que o suquinho lá de soja tem um T de transgênico aí só não vou tomar porque eu posso morrer por causa disso então eu acredito que deviam ter trabalhos que explicassem melhor para a população o que são essas técnicas o que que essas técnicas qual que é a proposta dessas técnicas reais ali o que de bom essas técnicas estão agregando e mostrasse também que não existe um efeito colateral ruim na aplicação delas é na verdade é mostrar estudos que provem isso e que esses estudos sejam acessíveis para a grande maioria das pessoas que isso não acontece né Fernanda sim você precisa trazer isso de uma forma didática de uma forma que as pessoas compreendam você não pode falar a gente brinca muito na minha área não pode falar muito biologuês você tem que trazer isso você tem que trazer isso de uma forma muito clara de uma forma que atinge esse público porque aí as pessoas vão ter uma compreensão e vão entender melhor a importância disso a gente viu muito isso acontecer agora um pouquinho com essa vacina como é como não é então tem que aproximar porque é uma realidade muito grande as técnicas de biologia molecular elas estão cada vez sendo mais aperfeiçoadas elas vão fazer parte do nosso dia a dia de todas as formas é verdade você tem essa questão então tanto da divulgação dos trabalhos da comunidade científica que enfim é algo que ainda realmente precisa ser acessado pela maioria das pessoas queria agradecer sua presença aqui com a gente no nosso notícias do bem a supervisora técnica do laboratório aleli biotecnologia Fernanda Montiel d'Alto participando com a gente ao vivo nessa sexta-feira comecinho de tarde de sexta-feira Fernanda obrigado pela sua participação eu que agradeço obrigado pelos esclarecimentos muito obrigada que uma boa tarde obrigada tá certo muito obrigado aí a Fernanda tirando as nossas dúvidas a respeito de melhoramento genético claro que a gente podia falar a tarde toda aqui sobre as dúvidas super interessante e são dúvidas pertinentes que às vezes a gente desconhece é verdade que vem tanto pra somar mas olha 1h20 pra quem tá assistindo ao vivo 1h24 1h25 quase a gente vai ao vivo agora lá pra igreja presbiteriana de Pinheiros daqui a pouquinho às duas horas começa a conferência dos direitos da criança com o doutor Guilherme Shelby é isso mesmo e o Matheus Santos está lá ao vivo pra trazer mais informações pra gente olá Matheus boa tarde olá querido olá Tainá boa tarde pra vocês boa tarde pra todos que acompanham o Notícias do Bem exatamente daqui a pouquinho o auditório aqui da igreja presbiteriana de Pinheiros já está tudo pronto aqui a equipe técnica fazendo aí os últimos ajustes para que a conferência que vai começar daqui a pouquinho por volta de 14 horas consiga aí trazer aí esta palestra importantíssima do doutor Guilherme Shelby que é a conferência dos direitos da criança este evento é voltado aí para pastores líderes do Ministério Infantil de adolescentes de família professores advogados psicólogos e de demais profissionais dessas áreas que lidam com criança com o Ministério Infantil com educação ainda dá tempo se você quer participar presencialmente ainda dá tempo de se inscrever é só entrar no nosso site pepinheiros.org.br e lá fazer a sua inscrição para participar desse evento que é gratuito agora se você não está aqui na região metropolitana de São Paulo e ainda assim deseja participar bom a nossa equipe aqui da IPPTV também vai transmitir este evento de forma ao vivo a partir das 14 horas para quem for vir presencialmente aqui a igreja oferece o estacionamento e vocês conseguem aí vocês vão poder estacionar aqui no local aqui do estacionamento aqui da igreja de Pinheiros já tem gente chegando querido no Tainá eu quando estava vindo para cá para fazer esse link já vi algumas pessoas ali no saguão da IPP esperando para subirem aqui para o auditório para participar deste evento que começa daqui a pouquinho o Dr. Guilherme Schelp ele é procurador da república e esta palestra aí visa então informar dar mais informar os pais esses profissionais que lidam com as crianças com o ministério infantil com a educação sobre os direitos que as crianças tem em relação ao ensino da ideologia de gênero e outras situações está todo mundo convidado então para participar deste evento presencialmente aqui na igreja de Pinheiros por volta de 14 horas ou assistindo a transmissão ao vivo aqui pela IPP TV volto com vocês no estúdio querido no Tainá está certo obrigado Matheus pelas suas informações a gente reforça o convite aqui então se você está aqui em São Paulo se você está aqui na região metropolitana dá tempo ainda viu porque o evento começa às 14 e vai até às 17 é importante participar presencialmente porque aí você tem toda uma interação também com o doutor Guilherme Shelby vai conhecer a literatura também ele trouxe vários livros enfim é muito bacana se você puder participar pessoalmente aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros dá tempo você pode fazer sua inscrição no caminho é só confirmar ali rapidinho ou chegando mesmo ali no hall já dá tempo ainda também com certeza isso mesmo olha só vou ler o último comentário aqui da Vanda que ela falou que você está ficando cada vez mais fã de carteirinha do notícias do bem a ponto de voltarem depois do programa e maratonar alguns episódios isso é muito legal né obrigado é isso mesmo mais notícias do bem está chegando ao fim lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta sempre às 11 e meia da manhã com horário alternativo às 6 da tarde e você pode ver e rever notícias do bem todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal da IPP Play muito fácil acesse youtube.com barra IPP Play faça sua inscrição ative o sininho para receber todas as notificações e não deixe de compartilhar com a sua família com seus amigos afinal de contas o IPP Play é o primeiro canal de streaming gratuito cristão reformado 24 horas por dia hoje vai ter uma edição especial do conversa da tarde um pouquinho mais curta né porque a partir das 2 horas da tarde tem a conferência dos direitos da criança e como hoje é sexta-feira notícias do bem vai terminar com imagens da exposição Monê paisagens impressionantes que acontece aqui em São Paulo a mostra recria a época a vida e a obra do pintor francês as experiências incluem até o aroma do seu jardim o clima dos cafés de Paris as cores as técnicas e as obras de Monê curta essas imagens então a gente volta na segunda-feira se Deus quiser tchau bom fim de semana até lá oi tchau tchau Amém. 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 Amém.